Adicional para a equipe do Curitiba em casa, por favor? Primeiro deixar claro que a gente não fica feliz, fica triste. Um jogo com vários percalços, mas um jogo que a gente acaba tomando quatro gols em casa. Um jogo com várias repercussões do ponto de vista de arbitragem, que nos deixa um pouco chateados, obviamente, e tristes, mas que não nos falta indignação interna. E para tentar entender, diagnosticar e tentar remobilizar o nosso pessoal para continuar dentro das nossas pretensões no brasileiro. E é por óbvio, esses resultados e esse resultado nos deixam em uma condição fragilizada no brasileiro. Mas também é importante a gente fazer o registro de que vocês acompanharam, que é um jogo totalmente atípico, com quatro idas ao VAR, 13 cartões amarelos, um cartão vermelho. Uma falta de critério para nós até, embora a ausência de um jogador nosso repercute diretamente no nosso desempenho em campo, nós também temos a nossa indignação com relação ao lance que teve, claro, para nós contra o Charles Arames, que para nós teve uma força excessiva, onde ali para nós teria também que ter um critério de expulsão do jogador. E daquele jogador que no fim das contas ainda foi o jogador que fez o gol contra nós e em seguida, estrategicamente, o Curitiba ainda acabou tirando ele do jogo. Então é um jogo que é atípico, passa pela arbitragem do nosso ponto de vista, mas que não nos exime da responsabilidade. Fica muito claro isso para o nosso torcedor, porque também a gente precisa entender que, se a gente olhar os números, temos 60%, mais de 60% de posse de bola, temos aí também quase 90% de acerto nos passes, tivemos 16 ou 17 lances de gol, finalizações, então, o que demonstra que o nosso time teve a busca, como sempre teve nos jogos, a busca do resultado até o final. Agora, Bisol, você fala...